Um amor, outro amor Que se passa e o meu coração Já não pode mais suportar Tantos planos jogados ao chão Mas um dia, outro dia Sou humilhado e passado pra trás Meus amores, passageiros São fumaças que sobem no ar Cada vez mais sofre o meu coração Eu estou procurando alguém para amar Preciso de alguém que tenha amor verdadeiro Que não seja interesseiro Pra comigo casar Mais um sonho, outro sonho Sempre a mesma decepção Quando vou amar, me apaixonar Meu castelo se vai para o chão Mais um dia, outro dia Sou humilhado e passado pra trás Meus amores, passageiros São fumaças que sobem no ar Cada vez mais sofre o meu coração Eu estou procurando alguém para amar Preciso de alguém que tenha amor verdadeiro Que não seja interesseiro Que não seja interesseiro Pra comigo casar